E nós começamos esta edição do Brasil em Dia indo direto a Belém, no Pará, já que terminaram hoje os diálogos amazônicos e começa amanhã a Cúpula da Amazônia, com a presença de líderes da América do Sul, entre eles o presidente Lula, para discutir o desenvolvimento sustentável da região. Pois é, quem fala com a gente ao vivo é a enviada especial a Belém, a repórter Gabriela Noronha, que está fazendo toda essa cobertura e hoje também tem uma convidada especial lá com ela, que é a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, sobre investimentos em pesquisas na Amazônia. Mas, Gabi, antes da gente dar spoiler sobre essa entrevista e de você conversar com a ministra, adianta para a gente como foi aí o dia do presidente Lula no Pará. Boa noite. Claro, Ana, boa noite para você, Roberto, uma boa noite a todos que nos acompanham. Vamos de agenda primeiro, né? O presidente Lula chegou hoje à tarde aqui em Belém e com uma trilha de carimbó, que é uma música típica paraense, ele publicou as imagens aí dessa chegada no aeroporto. O presidente Lula desembarcou acompanhado sempre aí da primeira-dama, Janja da Silva, e foi recebido pelo prefeito da cidade, Edmilson Rodrigues. Depois, então, a comitiva do presidente veio já direto aqui para o hotel onde Lula está hospedado. E a agenda já começou hoje mesmo. O Lula já participou de algumas reuniões aí no período da tarde. A primeira foi com a secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, Maria Alexandra Moreira. E agora, no início da noite, o presidente participou ainda de uma reunião, um encontro bilateral com a presidente do Peru, Gina Boloarte. Ela saiu agora há pouco aqui, inclusive, essa agenda terminou agora há pouco. que, olha, enquanto, então, agora, o presidente Lula vai descansar um pouco, né, se preparando para a cúpula da Amazônia, que começa amanhã. Nós estamos aqui com a ministra Luciana Santos, que também está aqui em Belém e vem participando de uma agenda extensa, né, ministra? Participou de várias plenares e trouxe boas notícias aqui para a população da Amazônia. Ministra, boa noite e obrigada aí pela sua participação novamente no nosso canal GOV. Para mim é um prazer estar sempre com vocês, trocando ideias e podendo explicar as ações do nosso governo à população brasileira. Então vamos conversar, ministra, falando dos investimentos que foram anunciados hoje da ordem de 3,4 bilhões de reais, né, para pesquisas na Amazônia. Explica para a gente em que esses recursos poderão ser investidos, em quais setores? Na verdade, esses são recursos que vão ser disponibilizados pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia para os próximos três anos, de 2004 a 2006, mas é o programa mais robusto de investimentos da Amazônia do Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso é graças a uma recomposição integral do fundo que o presidente Lula já fez esse ano, de 10 bilhões de reais. Então nós vamos colocar uma parte para a infraestrutura do nosso sistema de ciência e tecnologia na Amazônia, porque nós temos o INPA, nós temos o INPE também na Amazônia, né, o Instituto de Pesquisa da Amazônia, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e o INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Também temos o Instituto Mamirauá e ainda tem o Museu Gilde, que é o museu mais antigo do país. Então nós vamos fazer investimentos em infraestrutura, que são laboratórios, reformas. Por exemplo, o Emílio Gilde tem o seu principal prédio, que é o prédio Rocinha, que é um símbolo para os paraenses, que nós vamos fora o fundo, já colocamos 10 milhões para revigorá-lo. Mas além da infraestrutura, nós vamos colocar dinheiro no Cibre 6, que vai melhorar o monitoramento do desmatamento da Amazônia, através de fotografias para além das nuvens, né, vai ter imagens que possam o satélite enxergar para além das nuvens, que é uma tecnologia inovadora que nós estamos desenvolvendo com o Cibre 6. Nós vamos colocar recursos para capacitar e para inclusão digital. Nós vamos colocar recursos também para a gente garantir que tem especificamente para a nova indústria na Amazônia, em novas bases tecnológicas, que são 800 milhões, para as cadeias produtivas, porque nós sabemos que essa biodiversidade da Amazônia é gigante, é a maior do planeta, mas é preciso que a gente entenda as vocações, entenda a biodiversidade e faça o beneficiamento que essas cadeias merecem. Também nós vamos fazer o enfrentamento do combate à fome aqui na Amazônia. Então, são programas que estão nos 10 programas do Fundo Nacional, dos 10, a Amazônia entra em 9. Por isso que dá esse montante de volume e que demonstra a vontade política, a disposição do presidente Lula, e essa é uma determinação de a gente fazer uma verdadeira força-tarefa para tornar a Amazônia num desenvolvimento sustentável, para que gere emprego e renda, isso representa 60% do território brasileiro, onde tem 30 milhões de habitantes e não pode uma região rica ter um povo pobre. Por isso, a nossa meta é desenvolver com sustentabilidade, gerando emprego e renda em novas bases tecnológicas. Ministra, gerando emprego, mas a senhora também acredita que vai incentivar novos pesquisadores, dar fôlego para pesquisas que estavam paradas de repente, incentivar novas pesquisas também? Sem dúvida, até porque nós só conhecemos 7% da biodiversidade da Amazônia. É preciso que a gente faça muitos experimentos, seja para descobrir essa riqueza que ainda nem é conhecida, isso vai de fauna, da flora, de minerais e experiências também em relação à mudança climática. Nós temos a Torre Ato, nós temos o Amazon Face, que são experiências singulares que nós estamos desenvolvendo aqui na Amazônia. Então, isso tudo vai dar um fôlego, um ânimo e vai fixar talentos e até atrair talentos, que é um dos programas que nós estamos investindo. E essa semana, como você sabe, nós anunciamos que, através da tecnologia, que é o monitoramento de satélites, em uma ação comum com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Justiça e da Polícia Federal, nós reduzimos em 42% o desmatamento da floresta amazônica. Esse é o grande presente que a gente está trazendo para a cúpula dos países, dizendo que, se o presidente Lula determina que, até 2030, nós teremos que ter desmatamento zero, nós, em sete meses, já estamos cumprindo essa tarefa. Ministra, e aqui na região amazônica, é impossível não falar sobre os saberes milenares, né? É possível conciliar a ciência com saberes milenares? Pois é, isso é uma convicção que nós temos. A nossa academia, os nossos pesquisadores, as pesquisadoras, os investigadores, não é possível conhecer a Amazônia sem a sabedoria popular, sem a sabedoria dos povos originários. Isso são saberes milenares que passaram de geração em geração, muitas vezes de maneira só vocalizada, e que é necessário que, cada vez mais, se compreendam que não é possível a gente descobrir essa diversidade, essa riquíssima biodiversidade, que não seja com a contribuição da inteligência e do conhecimento empírico dos povos originários. A Amazônia é uma terra fértil para as pesquisas, né? Ah, sem dúvida, né? Porque você tem o território dessa dimensão, e você apenas conhecer 7% da biodiversidade é sinal de que é algo a ser explorado, né? A ser cada vez mais conhecido. E para trazer sustentabilidade, cada descoberta tem que ter como foco a inclusão, e tem como ter foco a inclusão com sustentabilidade. Então, nós queremos essa combinação, e essa combinação existe graças à ciência, graças à tecnologia. Sem ela, nós não podemos fazer essas transformações, e atingir as metas, os objetivos que são de todos os brasileiros e brasileiras, que é preservar o meio ambiente para que a gente também preserve a vida das novas, das futuras gerações. Ministra, a avaliação até agora, tem um sabor especial anunciar esses investimentos após três dias de diálogos amazônicos, e na véspera da cúpula da Amazônia? Ah, sem dúvida, né? Eu tive o sentimento que parecia uma festa da democracia, né? Porque você percebe que as pessoas não se sentiam autorizadas, né? Não se sentiam ouvidos. Então, você tem a voz daquelas pessoas que vêm de maneira desprendida, imobilizada para poder dizer o que pensam da Amazônia. São vivências que só elas próprias podem desenvolver. Então, a contribuição e esse diálogo, ele é decisivo e foi explosivo. Aquelas plenárias lotadas de gente, na euforia, não é acreditando no nosso governo, acreditando que eles vão ser ouvidos e serão ouvidos. E essas contribuições que as pessoas deram vão se transformar em ação, que é o nosso papel, né? Como fazendo parte do governo do presidente Lula, e é o que o presidente Lula espera de todos nós. Ministra, muito obrigada aí pela sua participação hoje. Uma boa cúpula da Amazônia para você. E, Roberto e Ana, volto com vocês aí no estúdio. Tchau, tchau.